Sejam bem-vindos ao primeiro Estilo MHM! Essa semana, a gente pediu por alguns dos nossos seguidores pegarem fotos deles, quem se sentisse à vontade postassem no Instagram com a hashtag Estilo MHM e que a gente comentaria nesse vídeo daqui o que a gente achou dando uma dica tanto pra esses caras como pra uma galera em geral A intenção aqui é dar dicas pontuais do que você deve fazer ou o que você não fez, a combinação que funciona ou que não funciona Se você quiser participar aqui na próxima edição deixa sua foto no Instagram com hashtag Estilo MHM pode deixar no Twitter também ou se você não tem nenhum dos dois, vai na nossa fanpage manda a foto diretamente pra gente que a gente usa também, tá bom? Vamos começar com o Lucas, pode ser? Vamos lá Lucas tá usando a combinação mais coringa do armário masculino, velho Cara, você não tem como errar com isso tipo, meu, é o básico, mas ele é muito funcional Calça preta, camisa social e um tênis ali um pouco menos casual O cara pode usar essa combinação pra ir no trabalho, pra ir numa balada, encontro romântico serve pra quase tudo Agora vamos falar do João do Pernambuco Eu gosto muito da combinação da calça jeans azul full vermelho ali pra quem traçar O que é legal, eu recomendaria pra esse cara que ele usasse uma blusa no tamanho um pouco menor porque ela tá sobrando nas laterais deixando ele com o aspecto mais gordo, né? Outra coisa que eu acho muito legal destacar também é que essas listras na horizontal não ajudam quem tem o corpo lado, velho Então quando você já é meio gordinho, já é meio parrudo bota aquilo, cara, parece que você é 10 vezes maior Você aumenta ali, né? É Tenta achar uma listra na vertical que te alonga um pouquinho te veja um pouquinho mais magro Agora vamos falar do Pablo Rio de Janeiro, bem vestido, né moleque? É, soube usar um social, corte do terno que tá no tamanho ideal pro corpo dele bem ajustado sapato impecável calça impecável não sobra barra tá na medida certa perfeito, acertou em tudo Aproveitando que a gente tá falando de roupa social quero falar do Carlos de Mato Grosso que veio aqui descansar um estilo que era das antigas mas tem uma galera que usa hoje em dia que é muito bacana que é o suspensório muita gente gosta, mas não sabe usar suspensório é legal só que a gente tem que sempre lembrar que o suspensório é um substituto pro cinto então se tá usando cinto e suspensório é tipo usar boné e óculos escuros, sabe? mas boa mesma coisa pra mesma coisa tá muito bacana esse visual, velho a gravata deu um contraste muito legal tá meio vintage, assim tá uma coisa bacana na camisa tem um corte buri um corte slim ali, né? o cara já é um pouquinho mais magro então o suspensório não fica marcando a tetinha não divide o corpo, entendeu? tá bem, mano tá legal pra um casamento pra uma formatura onde você não seja um padrinho ou um noivo cara, você já se destaca tá estiloso esse cara consegue se destacar com apenas um acessório é isso aí vamos falar do Marcelo o Marcelo, ele teve alguns vacilos foi usar uma camiseta e uma bermuda que tem muita informação isso acaba, tipo, dando conflito ali visualmente fica muito ruim eu pegaria uma peça que tem essa informação maior que tem uma estampa maior e pegaria outra peça com um modelo mais básico outra dica legal é a bermuda ela não valoriza a parte de baixo dele pegaria uma bermuda que ela é mais justa acima do joelho que ela valoriza mais e ela, tipo, deixa ele com esse aspecto estranho, sabe? de desproporção era muito larga pro corpo dele, né? falando do Gabriel Vasconcelos lá do Ceará cara, foi um dos meus visuais favoritos, velho acho que o cara tá 100%, velho acho que ele acertou muito na ocasião e na roupa que ele tá vestindo, mano o legal é que o Gabriel ele conseguiu pegar uma bermuda branca que é uma mais básica com uma cor que contrasta um verde mais escuro cara, é uma ocasião perfeita, cara uma camisa polo que é uma coisa um pouco informal mas também é casual com uma bermuda que é coisa totalmente casual um chinelão um chinelo na beira do Jabailhas deve ser o que isso aqui? já Ibarra um lago? não sei, aqui no Mangue? onde é que você tava com esse visual? e de chinelão, cara pra curtir o calor por exemplo, esse visual é legal você sair com uma mina na beira da praia vai levar a mina pra passar um quiosque parabéns, meu velho fala aqui do nosso mano também Daniel Santana mandou essa foto essa foto não é muito de visual mas eu queria falar da barba do Daniel uma barba bonita uma barba grande uma barba ostentadora, né? só que Daniel, velho você precisa dar um trato nessa barba, mano tá toda ressecada, velho tá cheio tá toda cheia de freeze assim é, mano precisa pegar um óleozinho dar uma penteada nessa barba, mano lava, passa um condicionador durante o banho e depois do banho existem uns óleos que ele deixa e diminui o freeze e penteia penteia bem tá parecendo o peru do meu saco essa barba, velho porque todas as fotos dele que a barba tá da hora, mano mas nessa tá tipo pá e às vezes a gente não cuida bem da barba, velho tem muita propensão a barba a ter caspa a ter seborreia e tem muito caso agora que a barba tá muito em alta de gente que perde uns tufos de barba tá ligado? não, mano uma baita de uma barba, Daniel parabéns, velho curtiu o anel dele fala isso que você curtiu o anel dele eu acho legal o anel do cara, velho gostou do anel do cara, né? aí, Daniel curtiu teu anel, velho pra terminar acho que é falar do Diegão olha eu sei lá o que tá acontecendo aqui nem reparei muito no visual dele mas, mano tá da hora ó parabéns, ó o conjunto da obra tá da hora demais tá da hora essa calça com essa bota com a camiseta largada com essa gata do lado tá da hora demais, velho tá da hora, gente é esquece seu amigo, Diego tá da hora, gente bom, esse foi o primeiro vídeo que a gente fez assim a gente ainda tá aprendendo um pouco como fazer do melhor jeito como vocês querem que a gente faça então é muito importante que vocês mandem um feedback pra gente falando o que vocês acharam se faltou alguma coisa se queria que a gente fizesse outro tipo de coisa alguma dica que você queira que a gente dê sobre acessórios sobre peças que a gente não falou por aqui é e o mais importante também é que você participe, cara então, como eu já falei no começo do vídeo manda sua foto no Instagram com o hashtag EstiloMHM pode mandar no Twitter também com a mesma hashtag e se você não usar nenhuma das duas redes sociais manda sua foto pra gente na nossa fanpage e se você gostou desse vídeo você curte compartilha e se inscreve no nosso canal valeu e se inscreve no canal Obrigado.